Música A amizade nos leva a um bom lugar? Só o fato de eu estar aqui comprova isto. Segundo Aristóteles, a amizade é uma alma em dois corpos. É compartilhar a vida com uma pessoa e crescer junto a ela. Deixando de lado todo o egoísmo, egocentrismo e todas as coisas negativas da vida. Em 2015, eu estava no quinto ano. Sentia muita dificuldade em acompanhar os meus colegas de classe. Minhas notas mais altas eram 4, 4,5. A minha orientadora educacional chamou os meus pais para uma conversa. Pois estava bem preocupada comigo. Eu era uma aluna esforçada. Eu me dedicava às aulas. Porém, algo estava de errado. Alguma coisa não se encaixava. Eu fui encaminhada a uma série de exames. Psicóloga, psicopedagoga, fonodióloga. Pois a desconfiança era a dislexia. Até que em outubro do mesmo ano, eu recebi o diagnóstico de ansiedade grave. O motivo de eu não conseguir realizar as minhas provas de forma produtiva era o medo. Era o tão famoso E se? E se eu não conseguir? Até que no final do semestre, minhas notas não foram suficientes para passar do fundamental 1 para o fundamental 2. Minha professora disse as seguintes palavras. Você é uma aluna esforçada. Você se dedica às aulas. Achamos que mais te prejudicava. Mas foi tarde demais. Acho melhor você ficar mais um ano comigo. Iremos trabalhar isso juntas. Meu mundo caiu. Eu disse, tudo aquilo que eu tinha feito antes foi em vão. Eu não queria voltar à escola. Não queria me relacionar com novas pessoas. Falava que isso não era para mim. Eu me sentia incapaz. Só que entre todo mundo, teve uma pessoa que me trouxe à realidade de volta. Em 2016, quando a Raíssa entrou em nossa turma, ela entrou como a menina reprovada. Mas para mim isso era normal, porque eu gostava das mudanças e estava adequada a elas. Mas para todo mundo era alguém novo, uma nova euforia, uma nova rotina. Com o passar do tempo, comecei a prestar atenção no fato de que a Raíssa passava os intervalos sozinha. E eu comecei a me questionar. Ela está sozinha porque queria ou porque não se sentia à vontade no nosso meio, no nosso ciclo. E por já ter passado pelo sentimento de solidão e saber o que ele poderia causar, resolvi então me aproximar e fazer a famosa pergunta. Quer ser a minha amiga? Eu disse, tá, sim, quero ser a sua amiga. Não tenho nada a perder mesmo. A Ana Clara, então, começou a fazer parte do meu dia a dia. A nossa conexão aumentou muito. E aí eu comecei a me perguntar, existe a irmã de alma? Existe a amiga de alma? Que só de olhar no fundo dos seus olhos consegue entender se você está bem ou mal? E a resposta é sim. Existe a irmã de alma, existe a amiga de alma. E eu e a Raíssa somos prova disso. Prova de que unimos nossos propósitos, as nossas dificuldades. Tanto as familiares quanto as pessoais e as acadêmicas. Tudo aquilo que nos colocava para baixo. Então, sim, existe a irmã de alma. A amiga de alma. Aquela pessoa que pode te levantar e te levar a um bom lugar. E eu estou apenas reafirmando isso para vocês. Um filme que costumamos dizer que é nosso é Toy Story. O Buzz, um dos personagens da animação, é muito firme e determinado nos seus objetivos. Porém, às vezes ele se sente incapaz. Eu me sentia como o Buzz. Ana Clara, com a sua corda, como o Andy, me puxou do fundo do poço e me trouxe a realidade de volta. Me mostrando que eu poderia, sim, mostrar todas as minhas dificuldades e fraquezas e ultrapassá-las sem medo. A amizade me levou a um bom lugar como a pessoa que a acolheu. E então, eu pergunto para vocês. A amizade já te levou a um bom lugar? A amizade já te levantou e te ergueu? Porque, com o passar do tempo, e eu não digo só por mim, mas pela raíça também. O nosso ciclo de amigos começou a crescer e aumentar. Começamos a nos abrir a novas experiências. E começamos a nos reerguer academicamente. Nossas notas estão entre as mais altas. E não é à toa que estamos no terceiro ano do ensino médio. Uma com a outra. Mas não só uma com a outra. Com amizades que, graças à nossa, conseguimos. E tudo isso graças às novas chances e oportunidades que o colégio nos deu. De correr atrás do prejuízo e conhecer novas pessoas dispostas a nos ajudar. E é como Aristóteles bem diz. A amizade é uma alma em dois corpos. É compartilhar a vida com uma pessoa e crescer junto a ela. Deixando de lado todo egoísmo, egocentrismo e todas as coisas negativas da vida. E se você não teve esse amigo de alma, seja você esse amigo. É muito importante que nós, alunos, sejamos amigos uns dos outros. Que tenhamos empatia e simpatia, independente da circunstância. Quando você estiver no intervalo do seu colégio, olha ao seu redor. Sabe aquele olhar 360 que você olha de um lado para o outro? Então, veja se não tem ninguém sozinho. E se tiver, se aproxime. Nós, adolescentes e crianças, temos um jeito único de nos comunicarmos. E sabemos bem fazer isso. Então, não é necessário que os adultos nos digam como fazer. Certo? Eu também convido. Vocês, no intervalo da escola de vocês, procurem alguém que esteja sozinho. Porque quanto mais amizades, mais oportunidades. Quem sabe essa pessoa não seja sua amiga de alma. E se você não tem um amigo de alma, querem ser nossos amigos? Obrigada.